Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu tenho reunião de oração aqui hoje. Ai, que bom, gente, tá aí. Saudade, mole. Quanto tempo, hein? Quanto tempo, né, Irandir? Como é que tá a Martinha? Martinha? Ficou sabendo não? Você parei da Martinha. Vagabuna. Que isso, Irandir? Que isso, que, ué? Calma a boca aí. É vagabuna mesmo, tia? É vagabuna. Vagabuna é bonito, Joselina. Cheguei no trabalho e falei com ela, Martinha, eu vou chegar tarde. Cheguei, abri a porta, ela tava assim, ó. Olha pra minha cara. Toda curvada, assim? Bonito, né, Irandir? Bonito. Me mata, Ivone. Eu falei com ela. Não desconfia de mim, Ivone. Pelo amor de Deus. Dei num tapado, subiu no meio da cara e falei. Sua vagabunda, tô indo embora. Morou? E nunca mais quero ver tua cara. Safada, bandida, cruzeira. Que isso, Irandir? Calma a boca, vai. Deixa o cara em paz aí. Tem uma cachacinha aí, tia? Uma drozinha. Macaco quer banana, né? Macaco quer banana, pelo amor de Deus. Vamo lá. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Oi, Ivone. O Joselina tá falando que eu tava com a hemorróida? Joselito! Que isso, Joselina? A gente tá fazendo oração, tipo... Deixa o menino, deixa o menino. A Ivone sempre foi prega-solta mesmo. É a prega-solta da família. Que isso, Irandir? Pô, me mata, Ivone. Me mata, mas não te deixe. Não sofre, não me deixa eu sofrer, não, mano. Pelo amor de Deus, não sofre assim, não, rapaz. Olha aqui. O Irandir tá arrumando aqui, ó. Peguei com ele, ó. É uma beleza. Para, ô, Irandir, você tá bêbado. Vamo ver, vamo ver. Não! Deixa eu ver isso aí, vai. Para, Joselina. Deixa eu ver isso aí, Ivone. Vira a bunda. Ai! Fechei. 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 Para, meu amor de Deus, Irandir. Oi, Ivone. Tá feio isso aqui, Ivone? Para, Irandir. Dona Beata, me ajuda. Dona Beata, me ajuda aqui. Abre isso aqui, pra mim, por favor. Você sabe muito bem que eu nunca fui tão desrespeitado em toda a minha vida. Quando o padre de José souber, você vai ser escumulgado na paróquia, viu? Bato de satanás. Vamo embora. Vamo embora. Tem muita gelada aí, sem fogana. Vocês viram o que vocês fizeram? Vocês não acabaram com a minha vida. Fala, ti, não falei? Tá xiliquendo pra caramba. Dando uma xilique aí, ti. Oi, Ivone. É melhor mesmo tu sair fora desses créditos tudo quente, certo? Ivone, me mata. Ivone, me mata. Mas não me vem com o que eu quiser, não. Ivone, me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Meu quarto, seu ferido. Agora. Mulher emprestado. Não. Legenda por Sônia Ruberti